Olá, seja bem-vindo ao fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro. O mercado brasileiro de ações caiu hoje 0,75, deixou a 101 mil, 945 mil pontos, e o dólar subiu para 5,67, alta de 0,78. Esses dois movimentos seguiram estritamente o mercado americano. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 0,45 e o Nasdaq ficou na estabilidade. O dólar nos Estados Unidos versus moedas fortes subiu 0,30 e versus moedas emergentes subiu 0,60. Portanto, o Brasil seguiu de novo os Estados Unidos. E o motivo dos Estados Unidos estressar até o mercado de queda hoje foram os juros dos títulos de 10 anos, que são os juros benchmark do mercado, que subiram de 1,70 para 1,77 nessa segunda-feira. Juros mais altos significa preço mais baixo para as ações americanas. E, com isso, bate no mundo inteiro. E, ainda aqui no Brasil, tivemos a surpresa do Focus aumentar a projeção de taxa de juros da Selic de 11,5 para 11,75. Já estava em 11,5 faz quatro semanas. Foi uma surpresa. A gente esperava que talvez houvesse esse movimento caso a inflação de janeiro viesse alta. O pessoal antecipou. Com isso, os juros internos no Brasil do DI subiram e contribuíram para a Bolsa recuar também. Destaques de alta. Usiminas e CSN, as ações subiram surpreendendo, mesmo com as chuvas de Minas Gerais, que fizeram com que a unidade de mineração da Usiminas parasse temporariamente. Mas por que subiram? Porque parte do mercado entendeu que com uma menor produção de minério vai ter uma menor produção de aço e, por isso, os imínas e o CSN deveriam valer mais. Eu discordo um pouco dessa visão. Também subiu o pão de açúcar 2%, porque investidores aproveitaram que a ação caíram abaixo de R$ 20 e compraram um pouco hoje a R$ 19,35. Nós temos uma visão bem positiva de pão de açúcar e ela está na nossa carteira do Rai Alfa. Destaques de baixa, Banco Inter, Magalu e Cash. O Banco Inter, vocês sabem, é uma gangorra. Um dia sobe oito, outro dia cai oito. Então, não é surpresa que ele fique variando de lado uma hora de destaque de alta, uma hora de destaque de baixa. Mas a visão geral do mercado é que os bancos digitais tendem a ter um custo do seu funding aumentado por conta da Selic mais alta e também pela taxa de juros de longo prazo. E, assim, parte dos investidores vendem ações do Inter. Magalu e Mendeus também foram destaques de baixa em virtude da alta dos juros de longo prazo no Brasil, porque juros mais altos significam o custo maior dessas empresas de financiar seu cartão de giro e também significa um custo maior para o consumidor de comprar produtos nessas empresas e outras varejistas. Isso, lá na frente, deve gerar vendas mais baixas. Por isso, o destaque, de novo, de queda. Obrigado a todos por participarem. Boa noite a todos e até amanhã.